Imagine estar diante de um animal selvagem e potente, que habita as sombras da floresta e é sinônimo de força e resistência. Um ser que desafia o silêncio da noite com seu porte imponente, um animal que quando ameaçado se torna um adversário implacável. Hoje, no Quero Ver, vamos desvendar o universo da caça ao javali. Mas atenção, não é qualquer caça, é um desafio em que o caçador e o javali jogam o jogo da paciência e da estratégia, onde cada passo, cada movimento pode ser decisivo. Se você tem curiosidade ou quer saber mais sobre o que torna essa prática tão fascinante e polêmica, fique comigo, pois você está prestes a descobrir um mundo completamente novo.